Música E 182 ai É o TANICOPPS ai Música 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 Fala ai galera, beleza? E quem fala é o André? Então eu vou trazer mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui galera, trazendo esse Bob Que bem louco aqui ó Pode ver ai ó Bem show Vai vendo Esse Bob aqui tem duas versões, uma dela é essa E a outra ai ele é mais original Né? Então ele tem suspensão aqui também Então galera, esse Bob aqui foi uma encomenda Se quiser tá fazendo essa encomenda ai O caminhão do seu jeito, se quiser ai Primeiro link na descrição E é nóis Então galera, hoje a gente vai tá fazendo um trechinho aqui curto A gente vai tá saindo dessa cidade aqui E vindo aqui até Esse posto aqui E é isso ai, só pra tá mostrando um mod aí pra vocês E vambora né Tá entrando aqui no interior do bicho ó Vai vendo Só motivo hein Tô aqui com o volante de 29 Tá ligando aqui a luz no painel né Tá qualificando o horário ai então Eita véi, agora resolveu Dá um movimento aqui na cidade hein Ah cê tá doido Busão ai ó Busão ai ó Busão ai ó Aqui ronca bonito hein Busão ai ó Cê tá doido então França um movimentoinné Busão ai ó Busão ai ó eu também quem tem é ele eita temos uma trombadinha de frente ali, esse cê tá doido pra ele fazer gracinha com o Bob aí não deu muito certo não hein vai vendo vai vendo o o a É só motivo de acelerar aqui né, chegando aqui na rodovia então, vai vendo. Mas eu acho que a gente já vai virar lá na frente né, mas já dá para pôr um pouquinho de pressão hein. Ah vai vendo, que a pista vai ficar simples ó. Tem uma árvore bugada ali a textura dela hein. Deixa eu ver a escrita né então hein. Tá fazendo a ultrapassagem aqui então né. Vai vendo, aqui tem pressão hein. Trechinho ali em reforma hein. Só motivo de descer ali no freio motor hein migão, você tá doido. Eita velho. Nem tinha sinalização ali hein. Tá entrando aqui no poço. Chegando aí botando pressão né. Cargueiro no trato aí então hein. Tá parando aqui né. Tá parando aqui né. Foi só pra demonstrar esse bob aí pra vocês né. Quem quiser tá fazendo encomenda aí. Primeiro link na descrição. Só tá entrando em contato lá que o mais rápido possível tá gente respondendo. Falou. Então galera é nóis. Fiquem com Deus aí. E até a próxima. Dê um like favorito aí no vídeo. E é nóis. Fui.